E aí Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós, moleque É só funga de meiotão Abandonei a meioto, hoje o gol de Bermedal O perfume é o que elas gostam, o pisante é do mais caro Tô mantendo a picadilha que a Lacoste me emprestou Mas eles deram bobeira, até o clê patrocinou Não tô de vacilação, sei o certo e o errado Sigo com a plantação, me mantendo um cara raro As piranha se enganou, quando me viu lá embaixo Hoje me chama de amor, se não é fã eu vou laxo Minha mãe sempre me falou, que eu nasci pra brilhar Me ensinou, me aconselhou, a conquista a batalhar Que respeito não se compra, que com luta se conquista Tem que saber falar não, pra continuar na pista E no final de semana, acho que eu vou pro Havaí Vou ligar todos os amigos, que é pra nós se divertir Vai ter 50 bandida, pra cada bandido bom Só não cola talarico, nem os que for vacilão Se tá pagando de gato, vai ter que ter 7 vidas E o patrão mandou papo, tacou na voz do mãozinha Nós é da hora, maneiro, maravilha, mó legal Mas se fica de bobeira, vai se ver coisinha Depois que eu comprei minha XT Não sei como foi acontecer Acho que eu tô pior que você Que louca, vontade de fuder Abandonei a meiota, hoje eu vou de Bermedal O perfume é o que elas gostam, o pisante é do mais caro Tô mantendo a picadilha que a Lacoste me emprestou Mas eles deram bobeira, e a Oakley patrocinou Não tô de vacilação, sei o certo e o errado Sigo com a plantação, me mantendo um cara raro As piranha se enganou, quando me viu lá embaixo Hoje me chama de amor, se não é fã eu vou laço Minha mãe sempre me falou, que eu nasci pra brilhar Me ensinou, me aconselhou, a conquista a batalhar Que respeito não se compra, que com luta se conquista Tem que saber falar não, pra continuar na pista E no final de semana, acho que eu vou pro Havaí Vou ligar todos os amigos, que é pra nós se divertir Vai ter cinquenta bandida, pra cada bandido bom Só não cola talarico, nem os que for vacilão Se tá pagando de gato, vai ter que ter sete vidas E o patrão mandou papo, tacou na voz do mãozinha Nós é da hora, maneiro, maravilha, mó legal Mas se fica de bobeira, vai se ver com os deira Ah, eu já não sei mais o que fazer Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do Funk SP Murila Azevedo, fonte do Funk SP Tamo junto, original Tchau Tchau